Música 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 Não bavim, sem bavim nenhum Música Música Olha aí gente, olha o ratinho Tchali com medo desse ratinho pequenininho É, que esse é o biterno Você vai comer esse ratinho, Tchali? Eu tô Ratinho pequeno desse Ele vai pular Pular não, vem cá Deixa eu dar a mão assim Vou dar a mão assim, ó, vem cá Não, mas ele pulou pra baixo Vem cá, Tchalika Ai, Tchalika, ai, Tchalika Ai, Tchalika, ai, Tchalika Ai, Tchalika Ai, meu Deus do céu Tchali, devagar, devagar Meu Deus do céu Devagar, Tchalika Eu não vi maldade a língua não. Ele correu aí. Ele correu de novo. Ele deve pindar dentro do buraco. Casinha dentro da lama. Tchalica, a senhora é corajosa, hein Tchalica? Eu tô demais. A senhora é bastante corajosa, hein? Gostei de ver, hein? Só tá de parabéns. Ih, fodeu.